O tema da semana na coluna Giro Business, o setor de tecnologia. E o nosso entrevistado, o presidente da Sankia, Felipe Calisto. Calisto, muito bem-vindo ao Giro Business. Eu que gostaria de agradecer o convite. É uma honra para a gente estar participando de um programa tão renomado quanto o Giro Business. Calisto, por mais que a gente se esforce em promover aqui no Giro Business uma agenda positiva, a carga tributária é um tema que não pode deixar de ser mencionado. Carga tributária é esta que para a indústria da tecnologia chega a ordem de 45%, comprometendo por fim a eficiência e a competitividade do setor. Vou chamar a reportagem que contextualiza esse cenário para a gente poder falar a respeito. O setor de tecnologia da informação tem uma carga tributária alta que chega a 45%. E neste ano, o governo mais do que dobrou a contribuição previdenciária para as empresas do setor, de 2% para 4,5%, cuja mão de obra chega a representar até a metade das suas despesas totais, segundo a Brascom, entidade que representa o setor. O Brasil é o país da América Latina que tem a maior carga tributária em relação ao PIB, superando a taxa média dos 20 países que compõem a região e o Caribe, segundo o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Carlinhos, estudei nesse contexto, como a indústria percebe a carga tributária que é imposta, quais são as suas consequências para o setor e como o setor vem trabalhando na busca de reverter essa situação? Bom, a gente percebe que é uma carga altíssima, como a própria reportagem falou, é uma carga muito elevada e ela vem só prejudicar o desenvolvimento. A gente estava falando de o que o Brasil pode fazer para se desenvolver mais em tecnologia. Era esse tipo de coisa, era dar mais incentivo ou pelo menos não atrapalhar mais, porque tem muita empresa se desenvolvendo mesmo sem incentivo. Mas quando você chega com uma carga tributária que é impeditiva, isso dificulta realmente o desenvolvimento. E, como foi dito na reportagem, o maior custo das empresas de tecnologia é com o pessoal. Então, a gente tinha que ter um incentivo melhor ou uma redução de impostos nessas áreas para tornar as empresas mais viáveis. Existe alguma perspectiva nesse sentido, Calixto? Uma associação que vem trabalhando junto ao governo para tentar melhorar essa situação? Sim, a CESPRO é uma associação que está sempre trabalhando lá, representando as empresas de tecnologia, mas eu acredito que os esforços foram em vão. Até nessa própria reoneração da Folha, a CESPRO fez um trabalho muito grande para tentar evitar esse desastre e, infelizmente, não conseguiu. E a gente está aí sofrendo com essa ampliação. No momento de crise, que já está difícil, ainda tem essa ampliação tributária que complica. Dentro desse contexto, estudando esse setor, eu me deparei com uma informalidade de softwares da ordem de 50% do total instalado. Pode-se atribuir a alta carga tributária o desenvolvimento desta indústria pirata, o desenvolvimento do setor de softwares que gera um prejuízo enorme para a indústria? Sim, além de ser uma consequência dessa carga tributária muito alta, é uma consequência também do volume de pequenas empresas que está nesse grupo. Porque as médias e grandes não conseguem trabalhar na informalidade. Então, são empresas menores que estão sendo sufocadas com os altos tributos, aí elas acabam partindo para esse tipo de alternativa, que também prejudica as médias e grandes. Sem dúvida, mas um dado importante nesse contexto, buscando aqui então a promoção de uma agenda positiva, é que a informalidade, a pirataria no setor de softwares do Brasil vem diminuindo. Na nossa companhia, Felipe Calisto, presidente da Sanker. O tema da semana, a indústria de tecnologia. O tema da semana, a indústria de tecnologia.